João Sant'Angelo, mais conhecido como João Mineiro, nasceu em Minas Gerais no dia 23 de agosto de 1937 e José Marciano nasceu em São Paulo no dia 1º de abril de 1951. Antes da dupla com Marciano, João Mineiro já tinha experiência e entre suas parcerias pudemos destacar a dupla com o pai de Chitãozinho e Chororó, chamada Mineiro e Marinho, e com Zé Goiás, dupla que durou quase 10 anos. Já Marciano começou a cantar na igreja ao lado do seu pai. Na adolescência se apresentou em programas da rádio da sua região. Nos anos 70, aconteceu o grande encontro, João Mineiro e o jovem Marciano. A dupla deu muito certo e as apresentações chamavam a atenção. No início da carreira, a dupla não tinha muito espaço para trabalhar e ganhar dinheiro. Eles se apresentavam mais em circos. Às vezes tinham que dormir no local e ganhavam conforme a bilheteria. Marciano tinha um potencial vocal incrível. No entanto, sua voz ainda precisava ser lapidada. Na gravação do primeiro disco, em 1973, Zé Homero, que entendia bem do assunto, deu um disco de um cantor para Marciano ouvir e tentar se aproximar daquela voz. Só que no seu jeito de cantar. Poucos dias, Marciano já estava pronto para gravar. Logo no primeiro disco, a dupla mostra coragem e contrariando algumas opiniões de que a música de autoria de Marciano poderia ser mal interpretada. Mesmo assim, eles resolvem gravar a música Filha de Jesus. Você é minha doce namorada, virgem maculada, filha de Jesus. O sucesso já veio no primeiro disco da dupla. E a música sertaneja se destacava cada vez mais com João Mineiro e Marciano. Os maiores sucessos da dupla foram escritos por Moacir Franco. Marciano também era um bom compositor e suas músicas fizeram muito sucesso. Uma das composições de Marciano com seu parceiro Darcy foi a música Fio de Cabelo. Que fez sucesso na voz da dupla Chitãozinho e Chororó. A dupla João Mineiro e Marciano comandou um programa no SBT. Se apresentaram fora do Brasil e cantaram em espanhol. A dupla vendeu mais de 20 milhões de discos. No início dos anos 90, a dupla se desfez. João Mineiro formou uma dupla com Mariano e juntos fizeram shows e gravações. Já Marciano iniciou uma carreira solo e depois cantou ao lado de Milionário da dupla Milionário e José Rico. No dia 24 de março de 2012, João Mineiro teve uma parada cardíaca e faleceu. E em 18 de janeiro de 2019, o inimitável como era conhecido Marciano faleceu devido a um infarto fulminante. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto